Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, a primeira edição da rádio Nossa Cidade, que vem com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura realizou mais de 2 milhões de atendimentos em prol do desenvolvimento social e trabalho em 2022. Passeios gratuitos de bicicleta voltam a ser oferecidos no Parque do Sabiá. E ainda, exposições Caminhos dos Présepios seguem abertas até a próxima sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O ano de 2022 se destacou positivamente em diversas áreas, devido às ações promovidas pela Prefeitura de Uberlândia e, em especial, pelos projetos continuados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. A atuação intensificada da pasta oportunizou assistência à população, desenvolvimento profissional de pessoas e novas oportunidades de trabalho. Mais de 2 milhões de atendimentos foram realizados pela pasta e mais de 18 milhões de procedimentos desenvolvidos. Entre todas as ações, destacaram-se iniciativas, como a inauguração da segunda unidade do Condomínio do Idoso e do Complexo Social Maravilha, a oferta de diversos cursos profissionalizantes e o projeto de empregabilidade. Passeios gratuitos de bicicleta voltam a ser oferecidos no Parque do Sabiá a partir de hoje. Após breve recesso, o projeto Udbike Parques, que disponibiliza bicicletas de uso coletivo a pessoas que desejam pedalar no principal cartão postal de Uberlândia e a Bike do Bem, que oferece passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, voltam à atividade no Parque do Sabiá a partir desta terça. O empréstimo das 30 bicicletas disponibilizadas pelo Udbike Parques é feito ao lado da portaria do bairro Tibere, por qualquer pessoa com idade mínima de 12 anos, mediante a apresentação de um documento com foto e preenchimento de cadastro. Desde que o projeto foi implantado em julho do ano passado, foram feitos mais de 7 mil empréstimos de bicicletas no Parque do Sabiá. Além disso, o Instituto Saúde e Equilíbrio oferece aulas gratuitas para pessoas que desejam aprender a andar de bicicleta. A atividade é voltada a crianças a partir de 5 anos de idade e a adultos que não sabem andar ou que se sintam inseguros devido a pouca experiência. Há, inclusive, idosos que estão aprendendo a atividade por meio do projeto. Exposições Caminhos dos Presépios seguem abertas até sexta. Iniciada em dezembro, a exposição Caminhos dos Presépios segue acontecendo nos quatro espaços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que são a Casa da Cultura, a Oficina Cultural, o Museu Municipal e o Centro Municipal de Cultura. E a população de Uberlândia tem até esta sexta-feira para apreciar gratuitamente as exposições. Definidas por meio de edital, as categorias tradicional e não tradicional contemplam 11 presépios e um presépio extra, feito por um artista convidada. O objetivo é dinamizar e preservar a criação autoral de presépios natalinos, proporcionando um espaço para a exposição dos trabalhos dos artistas locais e da região, despertando a criatividade e a memória das tradições populares do Natal. Participe! Confira agora um recado do Dr. Pet sobre os cuidados da Prefeitura com os animais. Daqui a pouco voltamos com o Giro de Notícias. Cuidar sem limites, isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí! Parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com o Hospital Veterinário da UFU para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. A primeira feira Novo Agro de 2023 ocorre nesta terça no Parque do Sabiá. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia, a feira acontece junto a produtores e artesãos integrados ao Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais, o Novo Agro. Hoje, a feira pode ser visitada das 4 da tarde às 7 e meia da noite no cartão postal da cidade, onde é possível encontrar artesanatos, hortifruti-grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados. A estrutura fica sobre a ponte do parque, no acesso pelo bairro Santa Mônica, com entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. A Futel divulgou o calendário anual 2023, com todas as atividades previstas para serem realizadas ao longo do ano. Os destaques incluem atividades recreativas e competições de diversas modalidades esportivas. Um dos destaques é o Circuito Futel de Corridas, com a realização de 4 provas. Corrida da Infantaria, Corrida do Bombeiro, Alferes Run e Desafio do Parque. Também estão programadas as corridas do Trabalhador, de Revesamento Uberlândia-Romaria e as Zumbi dos Palmares. Haverá ainda novidades, como a Copa Futel de Voleibol e Basquete, nas modalidades masculina e feminina. A Copa Futel de Esportes de Areia e a Copa Futel de Ginástica Artística. O programa Usinas Culturais segue com inscrições abertas. O objetivo da Prefeitura é oferecer gratuitamente oficinas de produção de audiovisual, sobretudo para a população em vulnerabilidade social. Serão nove oficinas de produção audiovisuais, cada uma com cargo horário específico e duração média de dois a quatro meses. As oficinas serão ministradas no Centro Municipal de Cultura a partir de fevereiro. Mais informações e o formulário de participação estão disponíveis para você no Portal da Prefeitura. Chiro de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.